Bom dia a você, que a bondade, que a misericórdia do Senhor nosso Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos, da sua família, em nome do Pai, em nome do Senhor Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, em paz deitamos e levantamos. E até aqui, o Santo de Israel, o Deus Soberano, o Deus Altíssimo, tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Podemos dizer que mil caiu ao nosso lado e dez mil à nossa direita e a gente não foi atingido, porque a misericórdia de Deus alcançou as nossas vidas. Graças a Deus, nesse dia de hoje, a gente está vivendo o penúltimo dia da nossa campanha com a poderosa oração do Salmo 91 para quebrar todas as amarras e maldições. Olha, graças a Deus, eu tenho lido muitos testemunhos de milagre. Muitas vidas têm sido abençoadas através desta campanha. Eu quero dizer para você que contigo não será diferente. O mesmo Deus que abençoou a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele também vai abençoar a sua vida. Porque se Deus é bom, clemente, perdoador e de infinitas misericórdias e a sua bondade dura para sempre. Antes de entrar em oração, eu quero que pedi para você clicar em gostei. Amém? Porque quando você clica em gostei, você apoia o nosso canal, você apoia o nosso ministério. Eu também quero pedir para você estar compartilhando esta oração com até 10 pessoas do seu contato no WhatsApp. Compartilhe também no Facebook. Amém? Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Semeia a paz, semeia a salvação, semeia a bênção. Porque quando você, aleluias, compartilha, é justamente isso que você está fazendo. Amém? Faça isso no nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero que nesta oportunidade lê o Salmo do Deus vivo, o Salmo do Deus Altíssimo, o Salmo de número 91. Diz assim este lindo, este maravilhoso Salmo para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no mal do retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos nesse momento, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, orar a Deus. Apresentar ao Senhor o penúltimo dia deste sacrifício de fé, com o Salmo 91. Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso que estás entronizado entre os querubins e serafins, meu Deus é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, que eu dirijo a ti, meu Pai, a minha fala em oração, para buscar, meu Deus, o teu favor, tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência, a tua beneficência sobre as nossas vidas. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, porque em paz deitamos e levantamos. E até aqui, meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós. E até até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Porque, meu Pai, verdadeiramente o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Podemos dizer, meu Deus, que mil caiu ao nosso lado, dez mil à nossa direita e a gente não foi atingido. Porque o Senhor, na sua bondade, amor e misericórdia, nos sustentou com a destra da sua justiça. Pai querido, Pai amado, Deus de paz, Deus de amor, Deus de infinitas misericórdias, perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados. Perdoa, meu Deus, os nossos erros e falhas. Perdoa, meu Deus, as nossas transgressões e iniquidades. Porque, meu Pai, somos falhos, somos errantes, meu Deus, e carecemos das Tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Senhor dos exércitos, nesse dia de hoje, venha nos abençoar. Abençoa o nosso dia, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, o trigésimo nono dia deste sacrifício de fé com o Salmo 91 para quebrar todas as amarras. Manifesta o recurso da Tua graça, o Teu favor, a Tua beneficência, meu Deus, sobre cada um de nós. Porque, meu Pai, os nossos olhos estão postos em Ti. Porque, meu Deus, nós temos, meu Pai, depositado a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor e no poder da Sua palavra. Manifesta sobre nós, meu Deus, a Tua beneficência, o Teu amor, a Tua bondade. Apressa-te, ó Deus, em nosso auxílio e nos socorra, meu Deus, e nos favoreça, meu Pai, desde o alto da Tua santa habitação. Seja a Tua bênção sobre este homem que me ouve. Seja a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida desta mulher que me escuta. Abençoa esse casal, esse casamento, esse relacionamento. Seja a Tua bênção sobre a vida de todos os seus pequeninos que estão espalhados em todo o Brasil e o mundo. ouve, meu Deus, as orações dos seus eleitos. Ouve, meu Deus, as orações dos seus pequeninos. Tenha misericórdia. Confirma a Tua bênção, o Teu favor, o Teu socorro, o Teu auxílio, meu Pai, sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor. venha nesse dia, meu Pai, ouve as nossas orações. Venha nesse dia, meu Pai, escutar nossas súplicas, ó Deus, porque na Aravasuíra, Mandaravácia, temos depositado, Senhor, a nossa esperança em Ti. meu Deus, manifesta a Tua misericórdia sobre a vida do pobre, do necessitado, do órfão e da viúva. manifesta a Tua misericórdia, meu Deus, sobre a vida do mendigo, do andarilho, do morador de rua, da criança de rua. manifesta a Tua misericórdia, meu Pai, sobre a vida de cada membro da sua igreja, que abrange toda a face dessa terra, e honra, Senhor, o propósito do nosso coração, o propósito da nossa alma, meu Deus, no trigésimo nono dia deste sacrifício, quebrando, Senhor, as amarras, quebrando, Senhor, as amarras da inveja, quebrando, Senhor, as amarras da macumba, da feitiçaria, da magia negra, das obras de vudu e de encantamentos, quebrando, Senhor, as maldições hereditárias de geração em geração, meu Pai, dissipa todo o mal, meu Deus, lança por terra, Senhor, todos os poderes das trevas deste mundo tenebroso, e nos conceda a vitória, e nos conceda a vitória, Senhor, pelo sangue de Jesus. meu Deus, liberta, meu Deus, cura, meu Deus, restaura, restitui, livra, Senhor, de todas as ciladas do inimigo, livra, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, livra, Senhor, de toda a opressão do maligno, livra do assolador, meu Deus, livra do opressor, meu Pai, e conceda a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, para todos aqueles que clamam ao Senhor, para todos aqueles que invocam ao Senhor. abençoa, meu Deus, esse casamento, abençoa, meu Deus, esse relacionamento, essa família, esse casal, abençoa esta criança, este jovem, abençoa a vida de todos aqueles que me ouvem, derrama no coração de todos a paz interior, o alívio e o refrigério que vem da parte do Senhor, derrama, neca, naravassuira, sobre a vida de todos, meu Pai, o recurso da graça, e conceda a todos a vitória, pelo sangue de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vitória, por mais um dia na Tua presença e nos Teus caminhos, muito obrigado, meu Pai, por nos sustentar até aqui, muito obrigado por nos conceder graça, para cumprirmos, meu Pai, o 39º dia deste sacrifício de fé, com o Salmo 91, seja Tua bênção sobre as nossas vidas, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que oram ao Senhor, juntamente conosco, nessa oportunidade, confirma esta oração do dia de hoje, abrindo portas e caminhos, abençoando a vida do trabalhador, abençoando a vida do empresário, comerciante, do fazendeiro e do pecuarista, abençoando a vida de todos aqueles que estão desempregados, concedendo a todos uma oportunidade de emprego, abençoando os enfermos, e dando a todos uma saúde perfeita, porque Tu és um Deus que sara, confirma esta oração de hoje, com curas e libertações, com salvação, meu Pai, porque na gaço e defloma a neve andar a vácia, a Tua palavra diz, meu Pai, que o Filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido, que haja salvação, que haja curas e libertações, restauração e restituição, no trigésimo nono dia deste sacrifício de fé, com salmo 91, para quebrar todas as amarras no nome de Jesus, na Tuas mãos, apresentamos o penúltimo dia desta campanha, certo da vitória e da resposta, do socorro e da salvação, do livramento que vem da parte do Senhor, Pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno, ô Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus. Meus irmãos, vamos, nesse momento, consagrar o copo com água, a peça de roupa, em o nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento de oração, eu consagro o copo com água, a peça de roupa, para curas e libertações, total e completa, no corpo, na alma e no espírito. Eu consagro, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Apresento a Ti, Senhor, a fotografia de todos. Visita essa pessoa da fotografia, trazendo a cura e a libertação, o favor e a vida, pelo sangue de Jesus. Seja Tua bênção sobre nós. Tome em Tuas mãos, meu Pai, o trigésimo nono dia deste sacrifício de fé, com o Salmo 91, e nos conceda a resposta, em o nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória, do Teu santo e bendito nome. Amém, Jesus, e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O por nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui. que o Senhor dos Exércitos venha abençoar o Seu dia, Sua casa, Sua família, e venha proporcionar a você, em o nome do Senhor Jesus, todas as bênçãos do Salmo 91. Deus te abençoe. Bom dia a você. Paz e graça. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.